O filme começa em Hong Kong em 2009. Uma senhora idosa chamada Dona Lee está dirigindo com um bebê no banco de trás quando criaturas parecidas com fantasmas, chamadas Yagoi, surgem do nada e começam a persegui-los. Eles querem parar Dona Lee e pegar o colar que ela estava usando, chamado de Fênix, que tinha poderes mágicos. Os guerreiros do Círculo dos Doze, chamado Zodíaco, aparecem para protegê-la, pois ela é a guardiã e as forças das trevas querem matá-la. A situação piora quando todas as luzes na estrada se apagam e o líder das forças das trevas aparece. Quinze anos depois, em São Francisco, o bebê cresceu e se tornou um garoto chamado Tom. Ele está levando uma surra de um valentão na escola quando conhece uma nova garota chamada Rav. Tom sempre evita brigas, mas após o valentão insultar sua avó, Tom avisa ao valentão para nunca chamar sua avó de bruxa, ele libera uma energia poderosa e acaba derrotando-o. Mais tarde, ele sai com a garota nova que parece tranquila com o que ele fez porque o valentão certamente mereceu. Ele conta a garota muito sobre sua avó, como os encantos que ela normalmente faz. Sua avó sempre lhe contou histórias de como ela usa esses encantos para afastar espíritos malignos, mas Tom via essas histórias como superstições porque ele acredita que espíritos e monstros não são reais. Ele a amava e esperava que um dia ela desistisse de suas práticas estranhas e vivesse como uma pessoa normal. A garota que se apresenta, o nome dela é Rav, o escolta até sua casa onde ele fala sobre como as pessoas da cidade deixam laranjas em seus degraus porque todos pensam que sua casa é um templo. Quando Tom e a garota se despedem, Tom vai remover todos os encantos que sua avó colocou na porta. A avó lhe diz a ele que os encantos podem parecer bobos para ele, mas são importantes para ela. Um dia ele entenderá os motivos dos encantos que ela colocou na casa e um dia se verá por quem ele realmente é e não pelo que parece ser. A avó lhe adverte Tom por lutar, embora o valentão tenha começado. Ela o ensina que o que ele deveria ter dado ao valentão em troca é compaixão, porque o valentão deve ter provavelmente se machucado alguma vez. As pessoas são inerentemente boas é nisso que nossos antepassados sempre acreditaram. Tom deixa claro que só quer uma vida normal, mas a avó lhe também esclarece que ele e sua família não são normais. Ela decide contar a ele o segredo que ela vem escondendo dele por muito tempo, mas primeiro ele tem que colocar os encantos de volta na porta. Assim que ele faz isso, um homem estranho aparece do nada e o corrige sobre a maneira certa de colocar o encanto. Ele está preocupado que os encantos tenham saído de sua porta por 5 minutos. Para seu alívio, a avó lhe e Tom estão bem. O nome deste homem é Hu, a quem a avó lhe apresenta como seu velho amigo. Eles descobrem como Tom jogou um garoto no teto com seus poderes desconhecidos, mas o que os assusta é como as pessoas o viram fazendo isso. Hu sugere que eles se mudem para um novo ambiente, mas Tom não quer ouvir mais nenhuma palavra. Mas para entender o que realmente está acontecendo, Hu explica que ele é um guerreiro do Círculo dos Doze, chamado de Outra Forma Zodíaco, jurado a proteger o Guardião da Fênix. Sua avó é uma guardiã e eles vêm de uma família de guardiões, pessoas que protegeram a Fênix por mil anos. Justo durante a discussão, eles sentem um grande perigo em sua casa. A avó lhe imediatamente ativa um feitiço de proteção para protegê-los. Ela sente uma magia muito poderosa e ordena que Hu fuja com Tom para algum lugar muito longe daqui. Tom se recusa a deixá-la, mas Lewis empurra para fora da casa com seus feitiços. Lou, uma bruxa das trevas muito poderosa, aparece na casa e ameaça Lee para lhe entregar o colar da Fênix. Não há tempo para muita conversa enquanto ela ordena que seus monstros à matemática. Enquanto Lee luta contra os monstros, Tom não consegue apenas assistir, ele vai ajudar ela. Vendo Tom em perigo, se transforma em sua verdadeira forma zodiacal, um enorme tigre, para resgatá-lo. Vendo mais dessas criaturas das trevas vindo em seu caminho, quem coloca Tom nas costas para fugir da cena. Enquanto isso, as criaturas das trevas não são páreo para Lee devido aos seus poderes da Fênix. Lee luta contra a bruxa do Mau e, embora ela não esteja tão saudável e forte quanto costumava ser, a bruxa do Mau ainda estava subjugada, sendo distraída pela situação de Tan. A bruxa do Mau usa essa oportunidade para pegá-la. Lee passa o colar da Fênix para Tom e se sacrifica para matar a bruxa. Levando-a a uma explosão massiva em sua casa. Tom e Ru veem um carrinho fantasma que veio buscar a alma da bruxa grande e nobre, sua avó. Quem leva Tom para onde ele fica, dizendo que precisa alertar os outros zodíacos sobre o que aconteceu. A avó Lee era a guardiã da Fênix, que é o colar que ela deu a Tom. Desde que a deusa Nukois usou o colar para criar a humanidade, Forças das Trevas tem tentado capturá-la. O dever de proteger a Fênix foi transferido agora para Tom, porque ele é o próximo na linha como um guardião. Depois da morte da avó Lee, a avó Lee já tinha colocado Tom sob o cuidado de Ru, o que o torna seu aprendiz. Quem mostra a Tom seu novo quarto no andar de cima, mas é aqui que seu destino começou. Assim que Tom se deita em sua cama, ele se encontra em uma espécie de reino onde ele é recebido pela deusa Nukua que lhe disse que ele agora anda por dois mundos, que são o Mortal e o Mundo Mágico. Ele depois vê a Gal, que encanta músicas de despedida para a avó Lee. Tom se junta a ele e ambos lamentam sua morte. Tom se une a ele e juntos lamentam a morte dela. Na manhã seguinte, Ru leva Tom para baixo da casa para que comecem seu primeiro treinamento. Ele ordena que Tom tente atingi-lo, mas ele nem sequer consegue acertar um golpe. Tom depois percebe que seu colar desapareceu de seu pescoço, o que Ru revela ter tomado sem ele perceber. Esse é todo o ponto do treinamento para garantir que a Fênix esteja sempre envolvida em seu pescoço em todo o tempo. O Ru persegue um rato depois de vê-lo roubando seu dinheiro. O rato se transforma em um humano, o que leva Ru a apresentar Tom como um signo do zodíaco assim como ele. O signo do zodíaco rato é chamado Sidney, que usa seus poderes principalmente para roubo. De qualquer forma, ele veio contar a eles que a Bruxa das Trevas Low ainda está viva. Enquanto ele estava vagando pelo antigo bairro alugado pelas falésias à beira-mar, foi quando ele viu a Bruxa das Trevas que parecia estar ferida depois de sua luta com a avó Li. Ela entrou nesta mansão abandonada e se arrastou para dentro de uma fonte assustadora, a água dela a curou. De acordo com a sugestão do rato, Ru decidiu ir para o Templo dos Doze para pegar o resto dos zodíacos, que podem se juntar para combater a Bruxa das Trevas. Eles chegam em Shinatom para localizar o templo escondido, mas eles se levam a uma arma de uma armadilha das Forças das Trevas. Outro zodíaco, um dragão, vem para o resgate usando seus incríveis poderes para derrubar as criaturas. Ru parece ciumento dela, mas é seguro dizer que ela é um dos zodíacos mais poderosos entre eles todos. De qualquer forma, eles foram ao encontro de Cynthia. Ela é um zodíaco sapo e a guardiã do Templo dos Doze. Apenas com sua magia pode-se entrar no templo. Ela usa isso para destrancar a porta do Templo Invisível. O lugar inteiro se revelou tão bonito, deixando o Tom muito fascinado. O zodíaco rato realmente tem um jeito legal de apresentar pessoas. Ele apresenta todos os guerreiros do zodíaco como um time de basquete. Primeiro é o galo roster, a pluma da fúria, dois é o dog cachorro tsunami de baba. Três é o boi ox, o músculo da peleja. Quarto é o próprio feiticeiro simia macaco monkey, a pequena máquina de encolher. Quinto é o porco pig, o golpe do presunto. Coelho rabbit é o mais fofo mas seus ataques são um dos mais assustadores. A seguir é o bode, seu especialista explosivo. Cavalo é o deus da velocidade. E por último, mencionado é a serpente a mais flexível e dentuça. Os zodíacos costumavam ser doze, um número até que a Bruxa das Trevas capturou alguns deles. Tom zomba de alguns deles porque parecem fracos. Como um frango, bode e um coelho vão ajudar a lutar contra a Bruxa das Trevas, mas ele ainda não entende quão poderosos eles realmente são. Apenas durante um argumento entre eles, Tom se esgueira para a mansão abandonada. Ele quer lutar contra a Bruxa Maléfica sozinho e vingar sua avó. Os zodíacos, descobrindo isso, vão até a mansão para impedir ele. Tom não sabe como usar seus poderes, então ele está andando diretamente para uma armadilha mortal. Tigre sugere que eles se dividam, o dragão quer que eles fiquem juntos pois assim serão mais fortes. A Bruxa das Trevas envia seu guarda-chuva mágico, que capturou o bode, galo e rato. Embora eles realmente lutaram bem, foi o guarda-chuva que ela usou para prender os zodíacos desaparecidos que estava ausente. Tom fica surpreso ao ver Hav, a mansão, a nova garota e sua única amiga na escola. Hav apresenta Lou a Tom como sua mãe. Lou é a Bruxa das Trevas, o que ela nunca soube sobre sua mãe. Tom parte para atacá-la, mas ela o captura. Mas percebe que a fênix não está em seu pescoço. Ele dá a ela uma localização falsa de onde o colar está, quando o resto dos zodíacos vem ajudar Tom. A Bruxa das Trevas libera uma inundação no edifício para matá-los, assim não haverá ninguém sobrando para impedi-la de encontrar o colar. O rato encontra uma saída da mansão mas, infelizmente, ele é o único que pode caber nela. Macaco não perde tempo e usa seus poderes para encolher todos em tamanhos menores para que possam passar pelo Khan. O feitiço tem um prazo de validade, mas felizmente eles conseguem sair rápido antes de voltarem ao seu tamanho normal. Ha agradece a Tom por salvá-la e se despede de Tom que leva os zodíacos para onde escondeu o colar da fênix em uma tigela de biscoitos da sorte. Dragão sente falta dos outros membros, mas Tom acredita que tendo uma guardiã como ele ao lado deles, eles têm uma chance de salvá-lo. Tudo o que precisam fazer é ensinar ele a usar seus poderes primeiro. Eles treinam Tom a se conectar com a fênix. O poder da fênix é o maior do universo. Na mão certa, cria mas na mão errada, destrói. Se a bruxa das trevas a pegar, ela liberará seus poderes, usando-a para destruir toda a humanidade e imperar na escuridão para toda a eternidade. As coisas não vão bem entre Tom e Agal. Eles tiveram muitas lutas de ego em discussões. Ru estava cansado de fazer Tom entender quem ele é e Tom, por outro lado, acreditava que Ru era duro demais com ele às vezes. Tom queria se vingar da morte de sua avó, mas seu coração e mente não estavam sincronizados. A crença de que ele poderia fazer isso faltava dentro dele. Ru sabia que a menos que até Tom estivesse convencido, eles acabariam do lado perdedor. Uma manhã, Tom sai sorrateiramente da casa de Ru para visitar a antiga casa onde sua avó foi morta. Para sua surpresa, ele vê sua avó e a abraça com alegria. Ela diz para ele entregar o colar, mas Ru adverte que não é sua avó, mas a bruxa das trevas que usou feitiços de disfarce. É tarde demais, já que Lowe tirou a fênix dele. Tom volta para o resto do zodíaco e os informa a má notícia. Tigre se culpa por não ter sido um bom mentor. O que importa agora é como eles seguem em frente. Tom vem de uma longa geração de guardiões, então Ru usa isso para encorajá-lo que está em seu sangue e sua avó lhe deu o colar porque ela acreditava nele. Todos eles participam da celebração do Ano Novo Chinês, onde a bruxa das trevas aparecerá imediatamente após o pôr do sol e destruirá toda a humanidade com a fênix. De acordo com as instruções de Ru, Tom usa sua mente para rastrear a fênix e consegue localizar o paradeiro de Lowe. Lowe libera todas as suas criaturas das trevas e uma batalha final começa. Enquanto os zodíacos derrubam os monstros, Tom tem como alvo Lowe. Ele a segue até o topo de um aranha-céu, onde outra batalha começa. Lowe os domina e prende Tigre em seu guarda-chuva. Tom fica tão enfurecido e isso desencadeia seus poderes de guardião. Isso faz o guarda-chuva da bruxa das trevas cair. Hadi pega o guarda-chuva e liberta todos os zodíacos que estavam presos dentro dele. O mundo está em caos enquanto a bruxa das trevas começa a usar a fênix para sugar as almas de todos os humanos. Chegamos ao que cada um dos zodíacos são capazes. Eles derrubaram cada um dos monstros com força, velocidade, explosivos, ataques loucos e assim por diante. Cada um deles então combina sua força para acabar com a bruxa, mas ela usa uma técnica secreta para prendê-la. Tom lembra do que sua avó uma vez lhe ensinou, que lutar nem sempre é a solução, mas sim o que importa é seu coração e mente. Tom consegue ver a fênix e percebe que ele não precisa lutar contra Lowe para pegá-la. Ele segura a pedra firmemente em sua mão e cura a fênix que ficou toda preta devido a todo o ódio que Lowe encheu ela. A fênix respondeu ao seu mestre e se tornou o que seu mestre queria que ela fosse. Lowe a tornou em uma arma contra a humanidade, enquanto Tom a fez em um elixir do qual todas as coisas boas nasceram. Com tanto poder agora em suas mãos, Tom envia a bruxa das trevas e seus demônios de volta ao inferno. As almas de todos os humanos eventualmente voltam aos seus corpos e todos celebram sua vitória. Mas essa felicidade é interrompida quando Tom cai do prédio e morre. Hull não está pronto para aceitar a morte de Tom. Os zodíacos combinam seus poderes para enviar Hull para o mundo espiritual com o corpo de Tom, onde ele implora a deusa Nukwa para fundir suas almas para que ele tenha a chance de trazer Tom de volta à vida. Algo semelhante aconteceu no passado quando Hull deu sua vida tentando proteger Dona Lee e Tom. Naquela época, Dona Lee fundiu sua alma com ele e o trouxe de volta à vida, então pode-se dizer que ele carregava um pouco de Dona Lee dentro dele. A deusa disse a Hull que havia uma alta chance de que ambos perdessem suas vidas, mas Hull estava pronto para correr o risco. Tom foi trazido de volta à vida e Hull deu a ele as chaves da sua loja, já que ele não tinha onde ficar. Tom percebeu como ele tinha sido seu anjo da guarda e como ele estava sempre lá para protegê-lo. Hull ficou branco por causa da fusão de sua alma com a de Tom, mas então valeu a pena. Agora Tom o considerava sua família e juntos eles fizeram um juramento de lutar contra o mal e proteger seu mundo. E foi assim que o filme terminou. Tchau. 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 Tchau.